Após um comandante de submarino americano lançar um ataque de dentro de um comboio inimigo Está claro que o Remedy está sofrendo do que chamamos de fixação pelo alvo. Ele só enxerga o navio que vai disparar. Navio, proa este mordo. Está em rota de colisão. Senhor! Não vou perder esse navio. O foco perigoso do comandante força a sua tripulação A assumir responsabilidade pela própria sobrevivência. Na Segunda Guerra Mundial, uma arma submarina permite aos combatentes lutarem debaixo das ondas. Com astúcia, força e tenacidade, os seus inimigos contra-atacam. Revolucionário, mas às vezes primitivo, é um esforço desesperado para mudar o curso da guerra. Suas histórias são lendas. Inferno Submarino Torpedos Violentos O submarino americano USS Trout está à espreita próximo à ilha de Bornell, no Pacífico Sudoeste. Alvo a bombordo! Logo após o raiar do dia, a embarcação avista um navio japonês a nove quilômetros. O comandante Lawson Remed identifica a embarcação como um navio-tanque, que transporta petróleo para a máquina de guerra japonesa. É um alvo importante. Liberem a ponte! Remed decide chegar mais perto. Trout submerge para se aproximar da presa. 1.800 metros Preparar tubos de torpedo 1 e 2 Com torpedos prontos, a um alcance de 640 metros, Remed começa seu ataque conforme o dia clareia. Disparar 1 Disparar 2 Dois torpedos aceleram dos tubos do Trout. O primeiro disparo atinge o alvo. Acertou! Acertou! O navio japonês sofre dano, mas segue à tona. A tripulação espera por outro acerto. Mas o segundo torpedo se prova um fracasso. Remed disparou 6 torpedos defeituosos durante essa patrulha. Esse deveria ter afundado seu alvo. Sua fúria explode. Pode-se ver em seu relatório que ele usou letras maiúsculas e pontos de exclamação para enfatizar a sua frustração. Apelidado de vermelho por amigos e outros oficiais, Lawson Remed estava em Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941, quando a base naval americana foi atacada pelo Japão. Ver a devastação da frota do Pacífico foi um grande motivador para ele ir em frente e buscar vingança. Com muito da frota de superfície danificada ou destruída, restam somente submarinos americanos para levar a guerra ao Japão. Então, mais de um ano depois, quando a campanha pessoal de Remed contra os japoneses é frustrada por um torpedo defeituoso, ele leva a falha para o pessoal. Para alguém com a personalidade do Remed que é extremamente agressivo, isso se torna pessoal. É como uma revanche. Tendo perdido a confiança em seus torpedos, ele decide finalizar o navio inimigo de outro jeito. Baixar periscope. Remed decide que se não consigo abatê-lo com torpedos, eu vou lá e vou persegui-lo com minhas armas. Superfície de batalha. Preparar para emergir. Trout emerge e se aproxima do que acredita ser um navio tanque japonês. Os tripulantes de Remed carregam munições na arma de convés do submarino. Fogo! Mas após algumas balas, o navio japonês dispara de volta. Remed estava errado. Não é só um navio tanque. É um cargueiro adaptado pela marinha imperial japonesa para a guerra. De repente, o inimigo está disparando de volta e quando ele percebe, seu convés está cheio de sangue. Ele entende que essa não foi a decisão certa. Com seu ataque em superfície ao navio japonês se provando um erro de cálculo, Remed precisa encontrar um jeito de recuar seguramente seu submarino e tripulação. Ele percebe que só resta uma opção. Preparar torpedo de popa. Preparar torpedo de popa. E gira o SS Trout para preparar outro torpedo. Fogo! Para a sorte de Remed, esse torpedo atinge o alvo. O navio japonês começa a afundar. Remed muda o foco para sua tripulação. Pelo menos 10 estão feridos. Para aqueles atingidos por disparos de metralhadora, seus ferimentos são sérios demais para serem tratados a bordo do submarino. Remed traça uma rota para a base de submarinos americana em Fremantle, Austrália, para receber cuidados médicos. Mas ele segue se remoendo pelos torpedos defeituosos e pelas consequências aos seus homens. É enfurecedor. Você está pondo a sua vida em risco e as vidas de toda a sua tripulação. É absolutamente inaceitável. Na Austrália, Remed confronta o contra-almirante Ralph Waldo Christie sobre os torpedos defeituosos que assombraram a patrulha do USS Trout. O Christie diz ao Remed que o problema não são os torpedos, mas que ele tem uma pontaria ruim e que ele e a tripulação precisam atuar melhor. O confronto não acaba muito bem. E pouco tempo depois, o chefe de gabinete do Christie pega Remed pelo pescoço e diz, é hora de ir. Ainda pior, na próxima patrulha de guerra de Trout, Me dê uma posição. Posição 120. Remed não afunda nenhum navio. Ele tem vários erros e um defeito. E apesar de ele responsabilizar o mau funcionamento dos torpedos, seus superiores pensam diferente. Christie decide de que é a hora de uma mudança. Claramente, há frustração com a atuação do Remed, mas em vez de dispensá-lo, Christie opta por mandá-lo de volta aos Estados Unidos. Na costa leste, Remed é designado a um novo submarino, ainda em construção no estaleiro de Portsmouth. USS Part. Part é da nova classe Balau. Cascos pressurizados mais espessos permitem que esses submarinos mergulhem seguramente a 120 metros, 30 metros mais fundo que seus antecessores. A um custo de cerca de 3 milhões de dólares cada, a marinha americana irá construir mais do Balau que qualquer outra classe de submarino. com seu maior alcance de profundidade, Laws of Remed e uma nova tripulação voltam ao Pacífico. Obrigado, filho. Obrigado, senhor. Em julho de 1944, eles caçam alvos no Estreito de Luzon. Essa passagem é uma rota marinha crucial para os japoneses, entre as Filipinas e a ilha de Formosa, ou a atual Taiwan. Essa é a porta dos fundos do Império Japonês. Eles não têm escolha, a não ser continuarem enviando suprimentos por lá para manter as Ilhas Mãe à tona. Mas assim como o transporte aliado no Atlântico, as embarcações de suprimentos do Japão viajam em grandes comboios, com navios de escolta e tecnologias anti-submarino que não existiam no começo da guerra. Em resposta, submarinos americanos também adotam uma tática da Batalha do Atlântico. Eles começam a caçar em grupos, como as famosas Alcateias de Hitler. Aqui no Estreito de Luzon, o USS Part opera como parte de uma Alcateia. Mas comandantes de submarino americano não gostam dessa mudança. Esses caras são inerentemente individualistas e solitários e forçá-los a trabalhar em Alcateias não era a missão desejada. Há outra diferença. Diferente das Alcateias nazistas que recebem ordens do comando de U-Boats da costa, um oficial sênior a bordo de um dos submarinos do grupo coordena as Alcateias americanas. Para essa patrulha, o coordenador da Alcateia é o experiente capitão de submarino, Lou Parks. O trabalho de Parks é comandar o USS Part e dois companheiros de Alcateia. Para Remed, o problema é que Parks está em seu submarino. Há muitos desafios em se ter dois oficiais seniores a bordo de um submarino. Isso vai criar algumas tensões. E uma crise está prestes a explodir. Após sucessos limitados, às 20h16, em 30 de julho de 1944, Part recebe uma mensagem de um de seus companheiros de Alcateia. O relatório de contato revela a localização de um comboio japonês. O capitão Parks ordena que Remed o siga. Part corre a toda velocidade para um embate épico. 30 de julho de 1944. O comandante de submarino americano Laws Remed calcula que um comboio japonês navega a cerca de 56 quilômetros sudoeste de sua atual posição no Estreito de Luzon. Mas com o tempo passando, o USS Part falha em encontrar o grupo de navios. Remed acredita que eles mudaram a rota. Mas ele não pode ordenar uma mudança na rota dos submarinos. O homem responsável pela Alcateia com o qual Part caça é o capitão Leo Parks. Remed está frustrado por ter Parks a bordo de seu submarino. sendo comandantes de submarinos, eles são lobos solitários e estão mesmo acostumados a poderem assumir total responsabilidade e não precisam que ninguém os diga o que fazer. Remed quer pedir uma atualização do USS Steelhead, o submarino que está rastreando o comboio. Mas o capitão Parks o desautoriza. Remed quer saber exatamente onde o comboio está localizado e Parks quer esperar um pouco mais para receber esse relato e existe uma discordância entre os dois. Remed insiste. Ok. Parks finalmente cede. Meia-noite e meia em 31 de julho, Parks pede as coordenadas por rádio. Dois minutos mais tarde, o submarino USS Steelhead responde. A intuição de Remed estava certa. O comboio mudou a rota. Part está indo na direção errada. Estabelecer rota 167. Remed dá a próxima ordem. Não Parks. Você teria que ler nas entrelinhas para perceber que esses dois não eram tão melhores amigos assim. Part acelera em direção as coordenadas revisadas do comboio, mas levará horas para chegarem à nova localização. Na sala dos oficiais, o dispenseiro de segunda classe Carl Camons realiza seu trabalho. Camons entrou na Marinha Americana em 1940, quando restrições a designar afrodescendentes para papéis de combate nas Forças Armadas americanas ainda existiam. Submarinos americanos levavam as relações raciais complicadas da costa junto com eles. Eles costumavam ser designados como despenseiros e taifeiros. Mas submarinos são unidades pequenas e muito unidas. Muitos afrodescendentes tendem a assumir papéis recarregando torpedos, por exemplo, ou mesmo na artilharia. Quando necessário, todo homem a bordo está preparado a contribuir com a luta, como Camons foi treinado a fazer. Finalmente, às 2h40, o radar revela um grupo de navios a 30 quilômetros. 30 mil metros. Para as estações de batalha. Após mais de 6 horas de perseguição, a tripulação de Remed se prepara para o ataque. Camons assume seu papel como telefonista na sala de baterias dianteira, pronto para passar ações e instruções para seus companheiros. Velocidade máxima adiante. Galé, mingueiro. Ainda fora do alcance visual, Part se aproxima da posição do comboio. Quando Remed finalmente localiza o comboio, ele decide correr pela superfície para ficar em posição de interceptá-lo. Na ponte, Remed e seu melhor vigia noturno procuram por confirmação visual dos navios inimigos. A 16 quilômetros, além do alcance do vigia do Part, o comboio japonês MI-11 navega para as Filipinas. Seus navios carregam tropas e milhares de toneladas de suprimentos, protegidos por embarcações de escolta. A bordo do navio Almirante, o comandante do comboio vigia os navios sob seu comando. Eles navegam sem luzes em uma noite sem lua. Ele espera que o comboio atravesse o estreito de Luzon sem ser detectado. Mas, de repente, explosões acabam com a passagem pacífica. O USS Steelhead, companheiro de Alcateia do Part, inicia um ataque. A salva inicial do Steelhead atinge dois navios. Para o comandante japonês, esse momento é muito caótico. Ele está desesperado em manter seus comandados juntos para que possa afastá-los. O USS Steelhead dispara outros quatro torpedos rapidamente. com todos os seus tubos pré-carregados vazios, o companheiro do Part recua do ataque e submerge para recarregar. É a prática padrão a bordo dos submarinos americanos. Ao submergir seu submarino para recarregar, o ambiente é muito mais estável. Você tem um torpedo de uma tonelada e meia que precisa tirar do suporte para dentro do tubo. é mais fácil fazer isso. Enquanto isso, com três navios atingidos pelo Steelhead, os japoneses disparam sinalizadores para alertar o comboio do inimigo em seu meio. Mas em vez de sinalizar só para seus navios, os sinalizadores também os iluminam. E finalmente dão ao Remed a visualização de sua localização. e agora ele enxerga os alvos que caçou a noite toda. Mas conforme Part entra em posição, uma das três escoltas próximas que protegem o comboio se vira em direção ao submarino para escapar da ameaça e preparar seu ataque. Direita, lembra inteiro. Remed ordena uma manobra ousada. A tripulação do Part vira o submarino a este bordo e começa uma virada de 270 graus que ele chama de giro reverso. O giro reverso de Remed é na verdade uma curva reversa, quase um círculo completo, 270 graus voltando à posição para despistar a escolta. Mas com os japoneses assustados com os torpedos disparados pelo USS Steelhead, a situação muda rapidamente. conforme Part termina seu giro, o submarino se encontra cara a cara com o comboio. Agora estão indo em direção um ao outro. Entretanto, com Part ainda obscurecido, oculto pela escuridão, os japoneses não sabem que agora estão indo em direção a outro submarino inimigo. Para Remed, essas novas posições criam um problema. O alvo mais próximo, um cargueiro, está a somente 410 metros de distância. A distância é muito próxima para os torpedos do Part se armarem. Remed precisa agir. Ele altera a rota do Part para passar por seu alvo e depois volta para mirar no cargueiro por trás. Esse é um momento crucial, porque assim que ele abrir fogo nos japoneses, deve haver um caos generalizado. Às 3h59, o ataque do comandante Remed se inicia. Dois torpedos viajam pela água. Mas ambos erram o alvo. Momentos depois, algo novo chama a atenção de Remed. Porta-aviões! Sua atenção imediatamente se voltará para esses alvos maiores e mais valiosos. Entretanto, para perseguir o porta-aviões, Part precisa entrar ainda mais no comboio. Remed deve decidir se o prêmio vale o risco. O risco 31 de julho de 1944. No estreito de Luzon, ao norte das Filipinas, Porta-aviões! O comandante de submarino americano Lawson Remed segue um comboio japonês. Ele perde o foco brevemente porque um de seus vigias anunciam porta-aviões. Cruciais para a marinha imperial japonesa, porta-aviões foram os navios de guerra usados para atacar Pearl Harbor. Abater um tiraria do Japão não só um navio, mas também aeronaves e pilotos treinados. Acontece que não eram porta-aviões, eram navios tanque. Ainda são alvo principal. Afundar um grande navio tanque é algo para se orgulhar. Força total adiante! Remed faz sua escolha e ordena que seu submarino ou USS Part entre mais no comboio MI-11 em busca de seus novos alvos. Enquanto Remed controla a ação da ponte do Part ele está em comunicação constante com a torre de controle. A torre de controle é o sistema nervoso central de um submarino durante o momento de um ataque. Ela tem o computador de dados de torpedo, tem o radar, tem o sonar. É uma área muito apertada. Imagine apertar meia dúzia de homens em um espaço do tamanho de um banheiro. na torre de comando do Part o oficial de torpedos tenente Frank Alcorn rastreia alvos e opera o computador de dados de torpedo. Nascido e criado no sul Alcorn já recebeu uma estrela de prata por valentia em ação. O Frank Alcorn tem uma grande responsabilidade. O seu trabalho é garantir que as salas de torpedo dianteira e traseira funcionem perfeitamente. Temos uma armação boa na embarcação. Enquanto a tripulação no Convés olha para a frente Alcorn ficou de olho no cargueiro atrás deles que o Part errou há alguns minutos. Ele tem novidades para o Remage. O navio japonês agora se encontra ao alcance do ataque dos tubos de torpedo da popa do submarino. O Alcorn deve ser elogiado pelo fato de ter ficado de olho no alvo que acabaram de atacar. Remage não hesita e tira vantagem da armação de Alcorn. Um único torpedo sai da popa do Part após horas de frustração eles conseguem o primeiro acerto da noite. Mas o cargueiro é só o começo. Remage volta sua atenção para um dos navios tanque e dispara quatro torpedos. Fogo! Fogo! O primeiro atinge a proa do navio. Outras três explosões selam o destino do navio tanque. Os quatro acertam o alvo. Remage deve estar mais do que satisfeito com a atuação dos torpedos esta noite. Seus torpedos literalmente destruíram um de seus alvos com 100% de precisão. É uma mudança bem-vinda em relação aos problemas com torpedos que assombraram Remage um ano antes a bordo do USS Trout. Acontece que o Remage tinha razão. Os torpedos estavam dando problema, como ele havia dito ao seu chefe, Ralph Christ. As reclamações de Remage ajudam a causar uma revisão completa no projeto dos torpedos da Marinha Americana. A mudança principal é um estopim por contato reconstruído. Os novos estopins incorporam uma liga de metal recuperada de uma fonte surpreendente. Um avião japonês abatido durante o ataque a Pearl Harbor. Introduzidos no fim de 1943, os torpedos americanos melhorados agora causam destruição consistente. Direita a lema inteiro. Mais oito minutos adentro do ataque do Parch ao comboio japonês MI-11 serão necessários mais que torpedos eficazes para que Remage continue acumulando abates. conforme Parch se aproxima do segundo navio tanque japonês da noite a 914 metros fogo Parch dispara mais três torpedos. Remage não sabe mas o navio tanque que quer afundar é o navio almirante que leva o comandante do comboio dois torpedos encontram um alvo mas um erra o navio tanque de 7 mil toneladas permanece à tona escoltas agora alertadas da presença do submarino abrem fogo no Parch em retaliação munições traçantes atravessam o céu noturno a luta feroz levará Remage a tentar algo que nenhum comandante de submarino americano jamais fez nas primeiras horas da manhã de 31 de julho de 1944 a equipe da ponte do submarino americano USS Parch procura cobertura depois de lançar um ataque de dentro de um comboio inimigo sob fogo de um navio japonês o comandante Lawson Remage considera a sua próxima jogada então ele segue firme mirando em um alvo após o outro em meio a toda aquela confusão ele se decide por um novo alvo um cargueiro de 7 mil toneladas que navega com o comboio MI-11 mas Remage tem um sério problema já dispararam os 10 torpedos do Parch pré-carregados para continuar a luta mais torpedos precisam ser carregados nos tubos da proa e popa do submarino ele está no meio de um comboio e completamente indefeso a operação padrão nesse momento é recuar submergir e recarregar em vez disso Remage dá uma ordem sem precedentes Alcone pode preparar os peixes ele está no meio de um ataque bem sucedido ele está acertando tudo eles recarregam os tubos e continuam disparando o submarino acelera a 20 nós para perseguir seu alvo e desviar das escoltas do comboio com as ordens de Remage a tripulação começa a recarregar na superfície homens na sala de torpedos dianteira lutam para manter o equilíbrio conforme isso são os torpedos que tem mais de 6 metros e pesam uma tonelada e meia sinceramente é muito perigoso recarregar na superfície no meio de uma luta é colocar o seu submarino e as vidas dos seus homens em risco na torre de comando o oficial de torpedos do PART tenente Frank Alcorn aguarda notícias de que a recarregada ousada está completa para a sorte do Remage o tenente Alcorn treinou sua equipe a perfeição e eles sabem fazer isso logo após começarem a recarregar a sala de torpedos dianteira reporta tubos 1 e 2 pronto senhor torpedos estão prontos em dois tubos do PART a primeira tentativa de um submarino americano de recarregar na superfície no meio da batalha é um sucesso PART entra em posição para disparar no cargueiro de 7 mil toneladas que Remage identificou como próximo alvo pronto senhor fogo os torpedos se aproximam do navio inimigo ambos atingem seu casco conforme a água começa a entrar na sala de máquinas do cargueiro a última vítima de Remage é parada em meio a isso ele tem alvos à esquerda tem alvos à direita provavelmente está tentando decidir qual prêmio vale a pena agora Remage decide caçar o navio almirante do comboio que falhou em afundar mais cedo na luta conforme a tripulação tenta recarregar mais torpedos no submarino circulante Part manobra para disparar seus tubos de polpa Remage está parecendo um capitão de lanche ele está desviando de navios por todos os lados mas os torpedos ainda não estão prontos e o navio almirante do comboio começa a disparar no submarino a apenas 457 metros eu escuto disparos agora essencialmente indefeso a determinação a determinação de Remage em permanecer na luta pode significar que ele abusou da sorte antes do amanhecer em 31 de julho de 1944 o comandante de submarino americano Lawson Remage novamente tenta recarregar seus tubos de torpedo na superfície Remage está motivado a recarregar os tubos na superfície porque se ele sair por meia hora ou por uma hora para recarregar ele pode perder o comboio e sua oportunidade enquanto o vigia na ponte do USS Part está sob fogo intenso de dentro de um comboio japonês ele ordena que toda a tripulação não essencial evacue a ponte para sua segurança incluindo o comandante da Alcateia capitão Lou Parks cuja presença tem seguido Remage desde o início da patrulha é uma situação delicada acho que o Remage respeita o homem mas não necessariamente o quer supervisionando suas ações os que permanecem na ponte esperam para que o oficial de torpedos tenente Frank Alcorn confirme que as equipes terminaram de recarregar eles tem um disparo alinhado que não podem realizar até que os torpedos sejam colocados a mão nos tubos de popa você tem torpedos sendo recarregados na superfície nas piores condições não é assim que se faz isso às 4h21 notícias chegam a ponte outros três torpedos do parte estão prontos fogo o submarino americano lança outra salva no navio almirante do comboio MI-11 os três torpedos atingem o alvo mas o ataque do parte continua chamando atenção indesejada faróis de busca procuram o submarino americano escoltas que protegem o comboio querem eliminar a ameaça transporte preparado mas o foco calmo de Remedy não se abala tem um alvo 914 metros só 24 minutos após disparar o primeiro torpedo agora Part persegue seu quinto alvo da noite o foco de Remedy se intensifica e ele não percebe que o submarino parou o interessante desse momento do confronto depois de uns 20 minutos de um caos total é que o raio de visão do Remedy está diminuindo e ele está começando a ignorar o que acontece ao seu redor de repente um dos vigias Ed Rauscher avista uma escolta japonesa se aproximando seu oficial subalterno está tentando chamar a atenção do capitão tem um inimigo vindo nos atropelar capitão seremos atropelados mas Remedy ignora os avisos de Rauscher está em rota de colisão senhor não vou perder esse navio está claro que o Remedy está sofrendo do que chamamos de fixação pelo alvo ele só enxerga o navio em que vai disparar abaixo do convés a tripulação do party escutou gritos de um navio inimigo se aproximando o timoneiro de batalha Chad Stanton enfrenta uma decisão difícil ele não recebeu ordens de seu comandante de manobrar para longe da ameaça ele ouviu muita conversa e percebe que tem mesmo um navio vindo atropelá-los então ele ordena velocidade máxima ao flanco sem a ordem do capitão a tripulação na sala de manobras entra em ação os motores a diesel do party rugem a velocidade máxima ao flanco na ponte a fixação pelo alvo de Remedy finalmente passa mas mesmo com a ordem preventiva do timoneiro pode não ser o suficiente o foco implacável de Remedy pode ditar o fim de seu submarino e sua tripulação 31 de julho de 1944 senhor não vou perder esse navio com o comandante Lawson Remedy fixado em outro alvo no comboio japonês Mi-11 está em roda de colisão abaixo do convés força total ao flanco o timoneiro de batalha Chad Stanton tomou a decisão de desviar de uma escolta que ameaça atropelar o submarino americano a tripulação do USS Part espera para ver se Stanton agiu rápido o suficiente para evitar o desastre é um momento muito estressante para esses caras você não está envolvido ativamente na luta mas essa luta determina se você vive ou morre às 4h25 o submarino está na metade do caminho da proa de um navio inimigo o comandante Remedy tardiamente ordena uma curva fechada a este bordo bem na hora a popa do Part sai ilesa o submarino americano escapa por pouco Chad Stanton virou um herói para a tripulação porque se não tivesse tido a prudência em ordenar a emergência de velocidade máxima provavelmente teriam sido cortados ao meio passamos a tripulação do Part superou a escolta japonesa mas há um desafio maior ainda agora no meio do comboio um transporte inimigo está bem na frente mas cercado por outras embarcações Remedy só tem uma opção ele precisa mirar na proa a parte mais estreita do navio chamado de tiro na garganta não é recomendado se o navio inimigo estiver a mais de 1370 metros apesar da distância entre o Part e seu alvo ser maior fogo Remedy decide arriscar o primeiro torpedo erra mas Remedy dispara mais dois desta vez os torpedos acertam o alvo altamente danificado o navio faz uma parada estrondosa e há mais boas notícias Remedy enxerga uma abertura nas embarcações do comboio que o rodeavam ele vira para mirar no navio atingido pelo lado um alvo maior e um disparo mais fácil de acertar um único torpedo finaliza a embarcação a perseverança de Remedy rende frutos acontece que era um navio de transporte carregando tropas japonesas mais de 2.400 soldados são perdidos no mar a atuação a atuação de gala de Remedy contra o comboio MI-11 ficará conhecida como a fúria de Remedy em menos de uma hora Party disparou 19 torpedos e conseguiu pelo menos 14 acertos como disse Clay Blair o historiador de submarinos esses foram os 48 minutos mais dramáticos de toda a guerra dos submarinos com o amanhecer Remedy dá a ordem de recuarem do comboio vamos sair daqui quando partem recebem uma mensagem de repente um navio japonês começa a sinalizar com um código que é reconhecido internacionalmente como qual é o seu nome quem é você e o Remedy e sua tripulação no conversa se divertem e pensam bom é provável que ele também tem a papelada para preencher em 16 de agosto de 1944 o USS Party retorna ao porto claramente todos estão extasiados sobre os resultados da patrulha quando finalmente chegam a Pearl Harbor todos estão na doca esperando por eles registros pós-guerra acreditam ao Party 19.200 toneladas de navios japoneses afundados naquela noite histórica no Estreito de Luzon o companheiro de Alcateia de Party ou USS Steelhead recebe crédito por afundar dois navios do Japão no mesmo ataque o comandante da Alcateia do Party capitão Liu Parks recebe a Cruz da Marinha por seu papel entretanto quando as lições são aprendidas o trabalho de coordenador de Alcateia cumprido por oficiais como o Parks no fim é abolido em vez disso o comando é dado ao comandante de submarino mais sênior da Alcateia simplificando a cadeia de comando e permitindo que submarinistas independentes como Remed comandem seus próprios submarinos Paul Kimmons construiria uma carreira de distinção na Marinha Americana após o fim da segregação ele se tornaria o único antigo taifeiro a servir em todas as faixas salariais listadas e depois se qualificaria como oficial quanto ao Remed houve críticas ao Remed de outros comandantes dizendo que ele foi negligente perigoso e até imprudente mas os comentários oficiais no relatório da patrulha de Remed brilham a tripulação do Part recebe uma citação presidencial de unidade e em 12 de janeiro de 1945 o presidente Franklin Roosevelt entrega ao comandante Lawson Remed a medalha de honra do congresso a maior condecoração militar entregue pelos Estados Unidos vejo essa medalha de honra revolvendo ao redor da inspiração que o Remed traz sua agressividade total era exatamente o tipo de modelo que queriam promover no meio dos submarinistas e aqui está um cara que personifica esse tipo de tomada de risco que queremos ver em nossa força submarina como um todo e ele é bem sucedido dei uma medalha para ele após a guerra Remed é promovido a almirante e ele serve na marinha americana por muitos anos ao fim de sua carreira ele é um dos comandantes de submarino americano mais condecorados da história